Monamur Teu sorriso me envolve Tô mirada embaixo Você me canta Me apaixonará por você Arrugado no limbo Olhará por você Monamur, monamur, monamur 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 Monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Amor Meu horizonte Amor Agora foi a fonte Eu sei que pode pensar de mim E se a água que te bebi Não diga que você não me vê Como alguém para te proteger Nem liga se alguém te contar Que eu não sou feito pra você Tem frente toda de branco Vou te conquistar E... Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Meu sorriso me envolve Tei, me lembra de parte Você me canada É apaixonado como você Eu amo a toda a terra E olhar-me com o mundo É que eu vou Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Monamur, monamur, monamur Mon amor, mon amor, mon amor, mon amor, mon amor Amor, meu horizonte Amor, agora, agora, hoje Mon amor, meu doce amor, de novo hidrado em seu olhar Meu sorriso me envolve, ilumina demais Você me encanta, apaixonado por você É um patônico, meu olhar me encontrou Mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor Amor, meu horizonte Amor, agora, hoje Mon amor, meu doce amor Estou vidrado em seu olhar Mon amor, mon amor, mon amor Mon amor, mon amor, mon amor Você me encanta, apaixonado por você É um patônico, meu olhar me encontrou Mon amor, mon amor, mon amor Estou vidrado em seu olhar Teu sorriso me envolve, ilumina demais Você me encanta, apaixonado por você Amor platônico, meu olhar me encontrou Mon amor, mon amor Mon amor, mon amor Amor